Bastante movimento para o lado externo do canhoteiro. Contato do Vitor Coutinho para o campo esquerdo, bola longa! Essa bolinha não conta mais! Vitor Coutinho, um pancadaço no campo esquerdo! Essa bolinha, meu amigo, vai, vai, vence bola! Marcinho Brasil abre o placar contra o Panamá! Um para o Brasil, zero para o Panamá! Um para o Brasil!